Essa notícia que eu vou te falar pessoal e que tá acontecendo no token da MX que é o token da Exchange MXC a gente já vem falando dele aqui já um bom tempo eu sou investidor nesse token e essa notícia que saiu atualizada que tá acontecendo nesse momento pode fazer com que o preço do token MX pule de preço aí pode acontecer isso devido a notícia que é um feito muito bom que está acontecendo é uma listagem que vai ter a gente vai poder ganhar MX deixando na pool nessa notícia eu vou tá te falando tudo isso se você já gostou já se inscreve aqui no canal já deixe seu joinha para gente tá bom para você não perder nenhuma atualização daqui do nosso canal faça uma maratona veja os outros vídeos vou deixar feliz também da da Exchange MXC e você saber do que é o token que é MX tá bom MXC é Exchange e MX é o token vem já falamos dele aqui muitas vezes e cada dia ele tá subindo eu vou segurar ele por muito longo tempo que é para mim poder obter um resultado muito bom e com essa notícia de hoje que tá acontecendo no momento pode fazer o preço dela estourar aí e eu já tô já posicionado nela para você que não me conhece meu nome é Wagner preto seja bem-vindo ao nosso canal aprendendo a operar beleza pessoal esse é o toque MX que é da Exchange MXC o que ele tem crescido muito hoje ele tá no ranking 325 a gente já falou dele aqui bastante você pode ir na playlist nossa do canal que eu falo mais sobre esse toque tá bom ele tem crescido muito ele já bateu aí ó depois que a gente falou ele chegou quase três dólares corrigiu normal mercado não só sobe não só desce e ele tem um supply muito baixo Oi e aí eu tô postando nesse toque aí tá bom aí que estende essa aqui ó mxc muito boa eu tô sempre trabalhando com ela tá bom é hoje eu tô trabalhando mais é nela aqui eu faço algumas operações na bairros tem algumas moedas lá mas eu tô operando mais aqui na mxc devido alguns projetos que chega aqui primeiro para depois ir lá para bairros se você quiser fazer o cadastro nela vou deixar fixado nos comentários tá bom o link fixado lá você fazer o seu cadastro para você poder tá operando aqui se você assim querer tá bom e tem vários vídeos a gente falando aí se você ainda tiver com alguma dúvida sobre essa exchange fala para mim aí que eu vou fazer conteúdos para você aí tá bom pessoal beleza esse tô aqui pessoal é da mx deixa eu clicar aqui em usb o sdt é o teto é esse aqui ó mx para o sdt ele tá numa região boa de compra tá vendo ele tá numa região boa de compra ele chegou aqui eu falei ele vai subir ele vai corrigir depois vai fazer isso ele fez isso e agora corrigir de novo tá numa região boa de compra eu vou comprar mais dele então é bom você ficar atento nesse toque estou que decente que eu tenho é de um vários tem da quente né da extende katex tem esse aqui da mx dmxc tem probit tem também da com speed tem entre outros aí que eu não lembro agora beleza então fique atento nosso canal aí para você ficar por dentro de tudo maravilha eu tô aqui no blog da pancake swap tá tem 18 mil seguidores que eu segui eles aqui também aqui falar pancake swap seja bem-vindo na extende mxc pool ok seja bem-vindo bem-vindos é a extende mxc pool aqui ele lhe dá uma mais informações ou seja a gente vai poder também tá ganhando em rendimento na pool dentro da pancake swap você ganhar o toque mx como ele fala aqui ó é o é os holders de cake pode ganhar deixa eu traduzir que vai ficar melhor o nosso entendimento e detentores de cake hoje estamos felizes em poder oferecer a você um novo pool da extende mxc é uma plataforma de negociação de criptomoedas comprometida em fornecer aos seguidores de ativos digitais em todo o mundo serviço de negociação de criptomoedas seguro rápido e fáceis de usar realmente a mxc é muito rápido e fácil a piscina de xarope né traduzindo xarope após toques cake para ganhar toque mx então se você deixar trancado na pool lá dentro da pancake swap eu vou tá te ensinando isso em outro vídeo que eu vou trazer pra você falando sobre a pool na panqueque swap já falamos é da farm os riscos da farm vamos falar agora da da pool tá bom então você pode estar ganhando na pool apostando cake você quer rode daqui que você pode estar ganhando o toque da mx e aqui ó totais toques totais quatrocentos e oitenta mil toques duração da distribuição 60 dias tá bom é blocos inicial aproximadamente então já foi listada lá já tá bom dentro da panqueque swap então quem é rode na cake quem é rode aqui na cake vai poder ganhar o toque da mx se deixar trancado na pool é por duração de 60 dias então para quem é rode vale a pena deixar 60 dias trancado né aposta máxima por carteira sem cakes para ganhar as primeiras 48 horas então piquetagem ilimitada de cake para dar como uma mais forte o maior sorte do do cake que bolo aqui é cake a oportunidade de farm algumas recompensas de piscinas suculentos em uma alta api teremos 100 cakes símbolo apostado limite por usuário então significa que tá falando aqui que cada usuário ele pode deixar trancado aí sem cakes para poder ganhar o toque da mx a fazenda para hospedar que já é do da farm né e para hospedar a mx ser na pool precisaremos fornecer uma farm mx us de usd é a moeda que terá duas vezes cake de recompensas nas primeiras 48 horas e uma cake de recompensa depois disso então quem entra agora até 48 horas vai ganhar é como ela foi listado hoje dia 4 esse vídeo vai sair dia 5 então são 48 horas é quem entra vai ganhar a recompensa de duas e depois disso vai ser a recompensa de uma vez de uma vez tá bom o voto normalmente haveria uma votação mais como você deve ter notado atualmente existe problemas com os nós que temos usado para apoiar a votação com tal e esperamos que você confia em nós e tenha certeza de que estamos trabalhando para implementar a nova versão de votação o mais rápido possível que ele falou não tá tendo votação mas a gente é precisa acreditar na gente que a gente tá trazendo um projeto bom e depois vai voltar a também a votação então realmente o toque da mx é muito bom da extensão de mxc aí ele fala que o que é a mxc é uma plataforma de câmbio com foco em ativos de criptomoedas a mxc oferece mxc oferece serviço de câmbio mais seguro inteligente e conveniente junto com ativo de bloco tem selecionados seguros e segurança dedicado a construir uma plataforma de câmbio de criptomoedas líder mundial aí que estende mxc é top de linha pessoal mxc oferece atualmente mais de 800 pares de negociação de serviço em 200 países para saber mais sobre a mxc clique aqui eu vou deixar os links fixados os comentários para você como você aposta aqui para ganhar recompensa de mxc se você possui toque de que parabéns você é o mestre de suas piquetagens ou seja é steak é hora de diversificar suas papilas gustativas aprendendo como destacar um ou seja fazer steak com a cake nome bolo aqui é cake em inglês com uma piscina de xarope então você pode também na pool você tá ganhando mais aí beleza que ele dá um feedback maior para você então pessoal essa notícia é que eu creio que vai fazer setor que bombar mais ainda se ela já é uma que tem de boa contou que é excelente então a conciliando tudo bom projeto com essa notícia agora dentro da pancake sua porque é uma das maiores é que tem descentralizada é na rede bsc que é da binance da smart chain então o negócio vai bombar beleza e eu já estou posicionado e aí faça sua análise também lembro que esse mercado de alto risco não faça nada empolgado nós estamos juntos aí vamos para cima grande abraço a todos vocês carinho cheiro no coração amo todos vocês até mais bom só só Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma